Começando o dia com o Hemotour dentro do Hemocentro de Poços de Caldas e conhecendo as informações e etapas da doação de sangue, os alunos ingressantes da Unifal participaram de um tour como uma parte do Calouro Cidadão, um projeto que recepciona os alunos da instituição. A gente, inicialmente, era dois dias de atividades, hoje a gente já tem uma semana, então a primeira semana de aula dos calouros, eles são acolhidos, no primeiro dia a gente tem palestras explicando como a universidade funciona, como o curso funciona, então essas palestras é com o bibliotecário, com o coordenador do curso, com a direção de campus, direção de instituto, com reitoria, então já no primeiro dia eles já conhecem todo o funcionamento da universidade que eles estão entrando. Durante os dias do Calouro Cidadão, os alunos participaram de diversas atividades. No segundo dia a gente faz arrecadação de roupa e de alimento, de brinquedos também, porque a gente, no terceiro dia, a gente contabiliza e separa, e levamos tanto para o Lar dos Velhinhos, ali no Dom Bosco, São Vicente de Paulo, quanto para a PAI, então metade do que a gente arrecada vai para uma entidade, a outra metade para outra. No quarto dia é quando a gente vem aqui para o Hemocentro. Os projetos em parceria com o Hemocentro de Poços de Caldas já acontecem há alguns anos dentro do projeto. Eles vêm conosco até o Hemocentro, assistem a uma palestra, para que eles entendam a importância da doação de sangue, como é feito, fazem um tour, que é o Hemotour, para entender todo o processo, que vai desde a doação até a recepção desse sangue, por quem precisa, e depois eles escolhem se eles desejam doar sangue e fazer o cadastro de medula óssea ou não. Mesmo que eles, naquele momento, não queiram ou não possam doar, só o fato deles estarem aqui e assistirem a essa palestra faz com que eles consigam ser multiplicadores da necessidade de doação e levem essa informação para outras pessoas. Durante o ano letivo, os alunos são incentivados a doar? Dentro da Unifal a gente tem campanhas de esclarecimento a respeito da doação, tem ações, tem os dias de, que a gente junta pessoas, então, às vezes, um dissente convida um grupo de amigos e vem para doar sangue, ou a gente junta um grupo de servidores e vem. A médica do Hemocentro destaca a importância das doações, principalmente nesta época do ano. Quando vem grupos, é muito bacana, porque uns estimulam o outro, isso incentiva eles a doarem, a gente pegando, inclusive, pessoas jovens, os doadores jovens, isso pode criar uma cultura para a doação para o resto da vida, para serem doadores fidelizados, que a gente fala, fiéis aqui, e a gente sempre está precisando, nessa época de frio sempre baixa muito as doações, a gente tem semanas que estamos aqui matando mosquito, que é o meu brinco, porque fica vazio, então, quando aparece um grupo, é um suspiro para a gente, que a gente consegue ter mais bolsas para usar. A doação é simples e rápida. A pessoa estando em bom estado de saúde, ela vai ser triada, vai tomar um lanche e vai doar. A doação dura em torno de 5 a 10 minutos, é uma picada única, que dói um pouquinho, como toda agulha, mas é uma única picada, e que vai deixar possível que essa bolsinha de sangue retirada salve até 4 vidas. Então, esse é o objetivo maior, né, que por mais que doa um pouquinho, a gente vai transformar isso em vida, literalmente, em salvar a vida. Ao todo, 12 alunos ingressantes do segundo semestre de 2024 da Unifal participaram do projeto Calouro Cidadão. Alguns deles optaram por doar e destacam a importância da ação. Foi super produtivo, né, a gente aprendeu bastante, além da gente entender qual é a importância, não só da doação de sangue, mas também sobre o cadastro para a doação de medula óssea, desmitificam um pouco o medo que muita gente tem, então, além da gente aprender para a gente mesmo, a gente consegue trazer mais informação para amigos, familiares, enfim, entender um pouco mais o processo também de como funciona. É um incentivo a mais, com certeza. E depois que a gente ouviu aquela palestra referente ao tão que é importante doar sangue, a gente fica, tipo, mais grato com a doação. Os outros dias foram agitados para os alunos. Apresentaram, além do campus, mas como que a Unifal pode ajudar os alunos em questão de bolsa, de recursos que a Unifal fornece para a gente, apresentação dos professores, das matérias que a gente vai ter, né, nós ingressantes, além de cada representação, né, estudante dentro da faculdade, eles se apresentaram, os projetos de sessões. A princípio, a gente entrou na Unifal e teve o trote solidário, né, que é, em vez de ter uma festa, alguma coisa, optamos em doar sangue para ajudar o próximo. Sim, sim, sim.